E agora está na hora da gente falar de lançamento, porque pioneira, a Ford trouxe o SUV esportivo, que é o EcoSport Storm, com tração nas quatro rodas. Vamos ver como ficou esse carro. Nos últimos cinco anos, o segmento que mais cresce no Brasil, cresceu 109%. E olha, a Ford, que foi pioneira nisso, deu uma mexida já no EcoSport, deu uma guaribada nele, a gente deu um upgrade, e agora ela chegou para fechar. Está com o Storm, a versão 4x4 praticamente. Eu estou ao lado de Adriana Carradori, gerente de produtos. Adriana, agora não para mais, né? Exatamente, a gente está trazendo a nossa versão com tração nas quatro rodas para completar a linha, e ela chega cheia de novidades para o consumidor. Além da tração, a gente traz uma diferenciação muito grande no design externo, então a gente tem mudanças na parte dianteira, com uma grade totalmente nova, na lateral e na traseira. E a parte interna também é exclusiva dessa versão. E para completar, a gente está colocando nessa versão todos os equipamentos de tecnologia e segurança que a gente já traz na versão Titânio. Então, esse carro tem xenon, banco de couro, teto solar, um sistema multimídia, que é o SYNC 3, com a maior tela da categoria de 8 polegadas. Então, ele chega bastante competitivo aí no mercado, além da transmissão automática de 6 velocidades. Vocês realmente pesquisaram bastante e perceberam o quanto esse segmento está crescendo. E agora não tem mais volta. E colocando isso no mercado, vocês esperam continuar com a liderança que vocês estavam com, quando tinha só Export e mais alguns outros modelos? O segmento mudou bastante nos últimos anos, né? O que você falou, não tem volta. É uma tendência, realmente. O brasileiro gostou de utilitário esportivo e é esse o segmento do futuro aqui no Brasil. E o EcoSport, ele chega com todos os atributos necessários para brigar pela liderança. Então, a gente acredita, sim, que com ele a gente vai voltar a ter volumes bastante significativos no segmento e competir de igual para igual com todos os novos entrantes. É para o Brasil, mas podendo até chegar para a Argentina. O que você destacaria mesmo na versão Storm? Eu acho que, além da atração, que traz uma versatilidade muito maior para o consumidor, o grande diferencial é o design. Então, eu acho que vai agradar bastante o consumidor, porque é um design robusto, arrojado, muito alinhado com o posicionamento do carro, que é para enfrentar terrenos mais acidentados, trilhas, além do nível de equipamentos. A gente está trazendo um nível de equipamentos bastante alto para a versão Storm. Eu acho que o número de equipamentos se destaca. Ninguém consegue oferecer nesse segmento o nível de equipamentos que a gente está trazendo a esse preço. O EcoSport Storm é o único modelo na versão Flex, motor 2.0, com a atração. Exatamente. Ninguém no mercado oferece um SUV compacto Flex 4WD com transmissão automática. O EcoSport é a única opção no mercado para o consumidor e foi realmente uma oportunidade que a Ford encontrou mais uma vez e está trazendo para o consumidor. Nós fizemos o teste drive, eu gostei muito do interior. E na parte de terra, eu também gostei muito do trabalho da suspensão e da direção. Quase trepidação nenhuma. Vocês fizeram um trabalho muito interessante nisso. Esse é o DNA da Ford, na realidade. A Ford costuma trabalhar bastante a suspensão e a dirigibilidade em todos os seus veículos e a gente não podia deixar de fazer o mesmo no EcoSport. Então, sim, a gente melhorou. Até teve uma evolução muito grande em relação ao modelo anterior. E tanto no fora de estrada como na cidade, o consumidor vai sim notar uma evolução muito grande de conforto. Olha, o EcoSport nasceu na Bahia. Nasceu em Camaçari. E agora, o modelo novo, não este aqui, mas o modelo novo, está sendo vendido para mais de 150 países. É motivo de orgulho para nós, baianos, mas é motivo de orgulho também para vocês da Ford, né, Adriana? Sem dúvida nenhuma. É um projeto totalmente brasileiro, desenvolvido pelos nossos engenheiros na fábrica de Camaçari, na Bahia, e que hoje já é super bem aceito em mais de 150 países. Ou seja, é um projeto super acertado, que atende os consumidores globalmente e está seguindo as tendências globais de SUVs. Vocês pretendem colocar o Storm no mercado a partir de quando? E qual é a ideia de vocês, porque vocês apresentaram todas as versões, todos os preços das versões, e qual é a ideia de vocês com a relação ao mix agora? O Storm começa a chegar nos distribuidores, tanto para vendas como para test drive, a partir do início de março. Então, primeira, segunda semana de março, os consumidores já podem ir até um distribuidor e procurar por esse modelo. E a gente espera, sim, um aumento significativo nas vendas do Storm, assim como a gente obteve nas vendas do Titânio, onde a gente teve um aumento significativo de vendas em relação ao modelo anterior. Isso se deve, principalmente, pelo fato dos consumidores de carros médios estarem procurando SUVs compactos. Então, eles chegam no segmento de SUVs compactos procurando por carros mais completos, com acabamento diferenciado, e aí eles vão para o top de linha. Essa realmente é a explicação para esse crescimento do Titânio? Sim. Se a gente analisar o segmento de SUVs compactos há cinco, seis anos atrás, a gente vai ver que 90% dos consumidores que compravam SUVs compactos vinham de segmentos menores, de segmentos de carros populares. Isso mudou muito nos últimos anos. E o segmento de SUVs compactos tem roubado muito de segmentos de carros médios, muito volume. Então, essa é a explicação para o sucesso de vendas da nossa versão top de linha. Bom, carnaval está aí, vá pular carnaval, vá se distrair e logo depois, no início de março, vá fazer o test drive do EcoSport Storm. Eu te garanto, são 176 cavalos de potência no motor 2.0 flex, e que vai te responder muito, você vai adorar, tanto na estrada de barro, quanto no asfalto. Faça o test drive e depois você manda uma mensagem para a gente dizendo se você gostou ou não. Nós adoramos. Adriana, obrigada e boa sorte para vocês. Muito obrigada e eu estimulo realmente os consumidores a testarem esse carro, porque nós temos certeza também que eles vão adorar. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho